Goiânia é conhecida por ter feiras movimentadas. Basta ver esse vídeo que mostra a Avenida Contorno, região da 44. O movimento pode ser explicado pelo fim do ano que está próximo. Tem gente de vários pontos do Brasil que vem fazer compras aqui, para revender e para presentear. Mas na tradicional feira da madrugada, que funciona no mesmo local, a situação é um pouco diferente. Tem muito feirante reclamando que as coisas não estão nada boas. Apesar do Natal estar próximo, os clientes ainda não apareceram. Aliás, ver cliente aqui tem sido raro. Você é cliente da feira? Não, sou feirante. A senhora é cliente da feira? Não, feirante. A senhora é cliente ou feirante? Sou feirante. Depois de uma longa procura aqui na feira da madrugada, você é o primeiro cliente que a gente encontra no meio de tantos feirantes. Porque o cliente parece que está sendo algo raro aqui na feira. Vem para comprar o quê? Umas roupas. É. Roupa, calçada. Essa feirante trabalha com shorts e blusas de tecido mais leve. E deveria vender bem, por causa do calor dos últimos dias. Deveria, mas não está. Ainda não está bom. A venda está muito fraca ainda. A gente está aqui na expectativa de que para frente dê uma melhorada. Porque se continuar do jeito que está, a gente vai trabalhar o ano inteirinho no vermelho. Seu Antônio afirma que parte da queda no movimento é culpa da concorrência com os camelôs que ocupam a rua e as calçadas da 44. Segundo ele, a fiscalização da prefeitura continua não acontecendo. Eu acho assim, pelo que o pessoal está na rua, né? Porque eu acho que devia juntar, fazer uma feira só. Os camelôs? Os camelôs, tirar da rua, né? Porque lá prejudica. O pessoal, em vez de vir para a feira, eles vão para a rua, né? O pessoal, em vez de vir para a feira, eles vão para a rua, né?